Oi pessoal, beleza? Vamos fazer mais uma questão do Enem 2003, uma questão de análise de gráfico questão que é muito mais para física e é física aqui, mas que é uma parte de matemática, beleza? Vamos fazer aqui essa questão, se você quer ficar feliz em matemática, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha aí e ative o sininho para que o YouTube possa avisar vocês quando a gente pôr novos vídeos aí, beleza? A lei da gravitação universal, diz aqui Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas ela é representada pela expressão f igual a g vezes m1 vezes m2 dividido por d ao quadrado onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d é a distância entre eles g é a constante universal da gravitação e f é a força que um corpo exerce sobre o outro, beleza? Beleza? Vamos continuar aqui na leitura O esquema representa as trajetórias circulares, circulares de cinco satélites de mesma massa obtendo a Terra Está aqui o esquema, tem a Terra aqui no centro Bom, tem o que ele quer para poder ir logo no ouro, não é isso? Qual o gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Agora, é só a gente saber analisar essa expressão aqui Essa expressão aqui, que é uma fórmula que vem física Quanto maior essa força aqui, menor a distância quadrada Só a inversa aqui E a força aqui em cima com a distância aqui embaixo são as deles inversamente Aumentou uma, a outra diminui e vice-versa Essa parte aqui de cima são diretamente A massa 1 e a massa 2 é diretamente proporcional à força Quanto maior a força, maior a massa, maior a força Menor a força, menor a massa Mas no texto diz aqui, no texto Que as massas são iguais Então, essas massas aqui são iguais, beleza? Esse G é uma constante, uma constante Se essas massas são iguais, olha aqui Bora ver também a parte da distância Vamos pegar aqui, esse satélite E E também aqui, essa distância aqui para a Terra Se eu botar esse ponto E bem aqui, ele vai circulando Ele circula aqui a alta Terra Se eu botar bem aqui A distância daqui para cá é a mesma Se eu botar o ponto E bem aqui agora É a mesma distância Tanto o E como o A, o B, o C e o D São da mesma forma Vão ter a mesma distância E vão circular na alta aqui Mas vão manter a mesma distância do centro da Terra Eu posso também dizer que essa distância aqui Ela é uma constante, né? Vai ficar sempre se repetindo Então, também é constante Constante, constante, constante Logo, o gráfico tem que ser uma constante, né? Força constante Vai saber que a força faz parte constante De cara, de cara Já posso eliminar aqui Formiguinha também A C, A D e A E Eu caí em dúvida na A e na B Muito bem, outro erro aqui dessa C, D e E É que a força aqui, todas elas aqui Já parte, né? Parte do zero E não é, né? Lógico A força ser zero Porque existe aí uma força de gravitação A força de atração Logo, não pode ter força zero Tempo zero, força zero Eu parti de uma força, né? E um certo valor já A força já vai ter um certo valor Dependendo de onde está o planeta A força pode estar maior ou menor Mas zero Não tem lógico, beleza? Então aqui Bora pro A e pro B Olha só Eu disse aqui no esquema Aqui em cima Aqui na expressão Que quanto maior a força, né? Menor a distância Maior a distância Menor a força Matou a questão Matou Aqui, ó Porque você vai pegar aqui o A Bora pegar esse A Bem aqui, é só O A concordo Que está mais longe O mais longe aqui de todos É o A Se ele está mais longe Mais longe o A Eu posso dizer que a força É maior ou menor? Menor Quanto mais longe Quanto maior a distância Menor a força Então esse A aqui, ó Olha aqui, ó Perceba que esse A aqui A força está maior Só que não é isso, né? Não é a força maior aqui, não Está mais longe Maior a distância Menor a força Então esse bem aqui, ó O A tem uma menor força Porque está mais longe Depois vem o B, ó Que está menos longe Menor longe Podemos dizer assim Depois vem o C, ó C Depois vem o D E por último é o E Que tem a maior força Porque está mais Mais próximo Então eu posso afirmar Que a alternativa correta É a P Beleza? Obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima